Oiê! Resolvi gravar um vlog pra vocês do celular. Vamos ver se eu consigo engrenar isso daqui. Sei lá, tô sumindo há alguns dias, algumas semanas do YouTube. Eu não... Confesso pra vocês que eu não sei o que tá acontecendo quando eu vejo... Perdi a vontade de gravar. Não gosto de me sentir assim. Então, hoje eu resolvi gravar do celular pra ver se facilita. Pra ver se fica mais fácil. Que daí eu já edito daqui mesmo. Mas, como eu sempre falo pra vocês, YouTube é a minha paixão. Não quero sumir daqui. É mais agora que a gente atingiu 100 mil, né? Quero que as coisas cada vez melhorem mais. Então, só vim aqui pra dar um oizinho. Já de manhã eu fiz bronze agora. Agora, olha só a marquinha dela. Que maravilhosa. E daí... Vou fazer um cafezinho. Porque eu não tomei café de manhã. Tô com sono. Se eu não tomo café de manhã, parece que eu não acordo, sabe? Tipo, preciso do café pra me dar um up. Então, bora lá. Agora, de manhã eu tenho algumas horas livres. Então, eu vou dar uma organizada aqui na casa. À tarde eu tenho o provador. Tenho o provador na pérola. Preciso pensar em um rios. Que eu tenho que gravar lá hoje. Não sei ainda o que eu vou fazer. Acho que eu vou fazer uma dancinha com transição de roupas. Tô analisando se vai ficar legal isso. Aí eu volto pra casa e à noite eu tenho aula de dança. E esse é o meu dia de hoje. Nada muito diferente do que vocês já têm visto no Instagram. Mas hoje eu vou gravar um pouquinho mais do dia a dia da brogueira. Estou aqui emitindo nota fiscal para os meus parceiros. Tem bastante empresa que exige nota fiscal, né? E essa é uma das partes burocráticas. Todo mundo acha que é só ir lá na loja fazer videozinho. Ganhar recebidos. Não é assim que funciona. No começo eu não tinha empresa. Hoje eu tenho. Tive que abrir pra regularizar tudo isso. Nossa, eu tenho que ir atrás da papelada do imposto de renda. Porque ano passado, até junho, eu era bancária. Aí depois de julho, 100% na carreira de criadora de conteúdo. Então eu tenho que regularizar meu imposto de renda. Tô até com medo de como vai ficar isso. Tava até fazendo contas aqui pra ver se eu já não passei do MEI. Porque o MEI, né? Que é a empresa que eu abri, que é do microempreendedor individual. Ela tem um faturamento mínimo, né? Por ano. Máximo, quer dizer. Faturamento máximo. Esse ano vai aumentar. Tá escrito que... Eu pesquisei aqui que vai aumentar pra 130 mil. Enfim, tomara que aumente. Porque daí são menos impostos pra pagar. E olha o que temos aqui. Nossos vinhos espumantes da Jolimon. Pra quem me acompanha no Instagram. Sabe que eu fui pro Rio Grande. No final de semana retrasado. E a gente visitou essa vinícola aqui. Que é maravilhosa. Foi, inclusive, indicação da minha amiga, da Fer. E daí a gente pegou esse espumante aqui que a gente achou maravilhoso. Que ele é um Moscatel. Super premiado. Eles vendem online, tá? Tem o e-commerce da Jolimon. Só colocar no Google Jolimon e vocês já encontram. Gente, sério. Os vinhos são muito bons. Os vinhos são muito bons. Eles usam uma técnica francesa. Quantos vinhos, quantos espumantes. Aqui a gente pegou um Demisec. E daí aqui são espumantes rosé. Pra vocês verem como a gente gosta, né? Moscatel rosé. E aqui tem alguns vinhos. Tem esse daqui. Se eu não me engano, essa aqui é uma uva bem rara. E daí a gente pegou esse aqui que é a Taná. Se eu não me engano, desse a gente pegou dois da Taná. Esse aqui é um vinho tinto suave. E aqui um vinho rosé suave. Ai, ai. Que delícia. Já vou colocar um espumante pra gelar por hoje à noite. Acabei de me maquiar. Fiz um olho mais coloridinho. Com azul. Eu usei um lápis de Eudora. Que tem esse azul mais metalizado. E passei um pouquinho de sombra pra selar. Essa daqui da Ludurana. E ficou bem legal. Ai eu colo meu cílio postiço só no cantinho, assim. Nossa, acho que fica tão lindo. Tão natural. Eu amo usar assim. Fiz uma pele bem básica. Só passei protetor solar com cor. Um pozinho e corretivo, né? Porque tá muito quente. Estou morrendo de calor. E vou mostrar meu look pra vocês. Olha o condicionado aqui no quarto. Está no turbo. Pra tentar refrescar a casa toda. Olha só o lookzinho que eu coloquei. Esse aqui é lá da Divina. É um look de uma loja de Joinville. Que agora tem aqui em São Bento do Sul. Eles têm a marca Shanti, Bloomer. Talvez quem é de outro estado conheça. Porque vende no Brasil inteiro. E olha só que linda essa saia. Ela é mais comprida atrás. Tá meio amassada, mas eu não vou... Tô meio atrasada. Não vai dar tempo. Então eu não vou passar. Vai assim mesmo. E uma regatinha bem básica, canelada. Pra enfrentar esse calorzinho. Ah, e o sapatinho, né? Sapatinho não. Sandalinha. Flatizinha da Mísia. Já tô aqui na Pérola. E a gente vai gravar um Heels. Vai ser um Heels estilo Big Brother. Vai ser bem legal. Aí já tô com o primeiro look separado aqui. Olha só que lindo. Croft de blazer e uma wide leg. Tinha que mostrar pra vocês no vlog esse look aqui com poncho. Porque eu já tô desejando frio. Ele é muito lindo. Ele é aquele material mousse, sabe? É o fio mousse. Ele é super confortável. Antialérgico. Com shortinho e bota. Amei. Já terminei meu trabalho de hoje ali na Pérola. E daí... Olha só, são quase seis horas da tarde. Eu cheguei lá duas e meia, mais ou menos. Demora, tá? Vocês acham que não demora? Demora bastante, inclusive. Agora eu vou no mercado porque acabaram algumas coisas lá em casa que eu preciso. E é isso. Daqui a pouco eu volto. Não é muita coisa que eu preciso comprar no supermercado. Pessoal, umas coisinhas pontuais. Então, é jogo rápido por lá. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei no supermercado. Broto de alfafa. Que eu gosto de fazer saladinha, temperadinho, assim, muito bom. Esse queijo diferente aqui, que eu não conheci ainda. É queijo tipo Mazda. Não sei se é assim que fala. Aí eu peguei iogurte grego de frutas amarelas. Esse daqui da Vigor. E daí esse daqui da Batavo de pêssego e de mel. Aí eu peguei kiwi, banana, água com gás, que nunca falta aqui em casa. Ovo, creme de ricota, queijo Minas, frescal, uma latinha de milho verde, duas tônicas, que eu tenho algumas aqui, mas peguei de reserva, um enxaguante bucal. E, sabe esses palitinhos que tem da Elma Chips? Eu peguei dessa marca importada aqui. O Júnior ama, aí peguei pra ele, porque eu sei que ele vai ficar feliz. Eu não ia pra academia, mas insisti na vontade e tô indo. As roupas que eu dobrei hoje. Na verdade, o Júnior que me incentivou a ir, porque eu não queria. Já estou em casa, fazendo uma crepioca. Tô aqui misturando os ovos, a tapioca e eu coloco um pouquinho de farinha de aveia. E eu fui maquiadérrima. Não pra aula de dança, mas tudo bem. O único que importa é que tá intacta, né? Vocês tão vendo? Que a pessoa nem borrou. Amém. Ai, não tava filmando. Então, gente, não tava filmando. Falei um monte. E tinha esquecido de apertar o play ali. Bem, coisas da Adriana. Na verdade, eu vim aqui pra contar que já se passaram muitas horas e que já é um novo dia e eu esqueci de filmar para o vlog. Cheguei agora em casa, tô fazendo um lanchinho, tomando um iogurtezinho aqui. E aí eu mostrei as minhas unhas que eu pintei hoje, fui na manicure. Esse aqui é o esmalte Tulum da Hitz. Ai, ele é muito lindo essa cor, eu amei. Bem delicado. Não fiz nenhuma nail art, assim, sabe? Eu sempre faço lá com as meninas do Moça Bonita, algum frufruzinho, mas hoje eu não fiz. E é isso, vim pra dar um tchauzinho, agradecer, espero que tenha dado pra matar a saudade. E eu vou fazer o vídeo de favorito, será o próximo vídeo. Eu vou juntar mês de janeiro e de fevereiro. Vou fazer em um vídeo só. E talvez até os próximos sejam assim, porque eu não tô mudando muito de produto, né? Então, às vezes eu não tenho sempre, todo mês, coisas novas pra mostrar aqui pra vocês. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vlogzinho filmado do celular. Me contem, me dêem um feedback pra ver se vocês curtiram. E assim eu posso continuar fazendo dessa forma também. Gente, obrigada. Deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram, que é o adri.xseu. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.